Vocês sabem muito bem que o Luva de Pedreiro ficou muito famoso, principalmente pelaquela chapada, né? A batida perfeita na bola, só caçapa, só rede, só bola no ângulo. Mas aí eu pergunto, será que no PES 2021 ele também tem essa batida diferenciada a ponto de fazer um gol do meio campo? Literalmente do meio campo, aquele gol que o Pelé não fez. Você vai me falar aí que no PES é impossível. Editor, mostra o experimento que a gente fez com o Roberto Carlos, onde fizemos o gol do meio campo. Fizemos história nesse experimento, queremos fazer nesse com o nosso querido Irã Ferreira. Explode aí o botão do like, se inscreve, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e entre para o nosso grupo de Seja Membro no WhatsApp. Já estamos aqui no treinamento, a gente deixou o Cacião no gol. Vamos principalmente, né, mano, começar a ir mais curto só para dar uma aquecida no Luva. Ah, cara, só mostrando aqui, ó, que a gente não está colocando o Irã Ninja. Ele tem 81 de overall, os 20 anos de idade realmente, e ele tem só o diferencial mesmo, uma batida na bola. Finalização 87, chute colocado, curva, não mais que isso. Vamos que vamos, Irã, Irã! O objetivo é só ir chegando para trás até a gente chegar na linha do meio campo, como fizemos com o Roberto Carlos. Irã, Irã, boa! Acaba com essa palhaçada aí, Irã, acaba com essa palhaçada, mano, o golaço. Distância cada vez mais longa. Vai, meu garoto, vai, meu garoto, solta a pancada! Não deu para o Cássio, bota mais longe. Cara, véi, até a câmera mudou, olha só. E o Cássio deixou o canto ali abertinho para a gente. Vamos bater normal sem puxar para dentro, golaço, véi! De primeiraça, o Irã está cabuloso, continua nessa batida, é curva de dentro para fora, bola no travessão. Ele só está batendo de três dedos, malandro, olha aí a curva no travessão de novo! Bambuzada violenta, cara, bambuzada violenta, outra no travessão, véi, incrível! Acaba, Irã, acaba com a palhaçada na trave, véi! Se fosse desafio do travessão ou desafio da trave, o Irã, sem dúvidas nenhuma, mano, já tinha ganhado essa. Aí, mais uma cacetada, outra bola agora o Cássio defendendo. Para acabar, Irã, vai, moleque, só vai, mano, outra bola no travessão, incrível, mano! Vamos bater agora com o lado de dentro do pé a primeira vez, hein, fazendo a curva para dentro do gol, Cássio! Irã, agora com a chapa do pé, com a curva fechando no cantinho, mano, bola rasteira! Cada vez mais distante, olha onde estamos já, mano! Capricha, Irã, batidão no canto, Cássio buscou, véi, ali já está complicado de fazer gol. Irã, Ferreira, passou da barreira, o Cássio buscou no ângulo! Vamos lá, Irã, capricha, Irã, solta a pancada, bateu o Cássio, mano! Busca no canto de novo, vamos tentar bater uma bola nessa distância, porém mais para o lado. Vai que é tua, Irã, no talento, Cássio e travessão, vamos! Vai mais uma, Irã, agora retão, malandro, olha o Cássio, véi! Vamos começar a botar lá na distância nossa, véi! Vamos lá que a gente já esquentou o pé do Irã, mais uma, Irã, mais uma, Irã, de muito longe! E opa, já deu trabalho para o Cássio, mano! Vamos, Irã, enche a barra praticamente todinha e o Cássio sai socando, está dando trabalho para o goleiro! Vai, Luvá, caprichou, Cássio defendeu, ela vai entrar, não entra! Quase, quase, chegamos muito próximos, mano! E dessa distância está um absurdo, hein? Vamos usar o macete aqui que a gente está treinando para chutar a bola alta! Ele frangou! Ele frangou, mano! O Cássio frangou, cara! Que gol cagado, mano! Bota o replay aí, editor, e olha só o frangaço do Cássio! Aí depois fala que é até marcação para ele, mano! Agora vamos fazer diferente, cara! Vamos escolher, na teoria, um time que tem um goleiro pior que o Cássio! O Cássio é um grande goleiro, apesar de ter dado esse frangaço! Olha só, estamos aqui enfrentando o time do Volta Redonda! E o detalhe, eu coloquei o Luva de Pedreiro agora com tudo 100% para a finalização! Finalização, chute colocado, curva e força do chute! O goleiro do Volta Redonda é 61 de over, cara! A gente tem muito mais chance agora de fazer um golaço! Mas vamos ver se a gente dá aquela sorte, né? Aquela pancada certeira! Vem mais uma do Luva de Pedreiro! Soltou a ban! Nossa, essa foi top! Se o goleiro fosse isso aqui, menor, a gente tinha feito o gol! O que a Konami cria para a movimentação do goleiro! Mais uma bola de qualidade! Vai de novo, Luva! Soltar a pancada agora no outro canto! Não foi tão alto! Segredo para essa bola chegar na altura certa, eu acho que são três toques no quadrado! Terceiro, vai que vai, malandro! Vai que vai! Oh! O goleiro esfumou! Vai, Luva! Vai, Luva! No talentinho, malandro! Aí, cara! Essa curva aí, toda hora ele consegue chutar mais forte agora com os 99! Vamos tentar um pouco mais baixo! Vai, 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 vai! Cara! Era a altura, malandro! Só tinha que ter acertado o gol! Capricha essa, Irã! Capricha essa, Irã! Agora quicando, ó! É perigosa, mano! Essa batida que quica na frente do goleiro, a gente pode fazer o gol assim como a gente já fez no Cássio! Vamos tentar ela de novo! Quicando e atrapalha realmente o goleiro! Vai, Irã! No talento! Quicando, mano! Quicando no chão! Oh! Esse jeito é o mais venenoso! Pode ser agora, cara! Pode ser e vai ser agora! Quica! Vai! Ele espalma, mano! Mais alto, Irã! Mais alto, Irã! Oi, goleirão! Chute rasante, Irã! Chute rasante, malandro! Malandro! Vai, vai, vai! Bota ele pra trabalhar! Ah, essa fica complicado realmente! Vai, que é tu, Irã! Vai, que é tu, Irã! Ferreira! Uf! Cara, a gente tem que acertar uma distância que toque ele próximo ao travessão ou de repente bate nele e quica! A bola alta só assim! Essa arrasante aí é a que a gente conseguiu! Mano, eu acho que aquela hora a gente deu muita sorte! Agora o goleiro não dá esse mole! A gente faz o esquema da bola quicar antes dele pra dar aquela atrapalhada violenta! Mas não tá dando, mano! Esse goleiro aí tá ligado! O Cássio realmente que parece a fama dele ter prevalecido lá do cara que toma alguns frangos de vez em quando! E vamos, vamos, ó! Ó, a bola quica, mas esse goleiro ele sabe o tempo! Ele não pula antes como o Cássio fez! Vai, meu goleiro! Franga essa, meu goleiro! Franga essa, meu goleiro! Agora saiu uma pancada que ele espalmou pro meio, mano! Vamos ver qual é a pancadão! Ó, de novo, hein! De novo o goleiro espalmando, cara! Duas bolas aí que a gente pegou! O Irã realmente de três dedos tá pegando um chute mais forte do que quando é aquela chapada pra dentro! Talvez isso pode estar atrapalhando pra chute de longe, né, mano? Ajuda pra bola colocada! Caraca, mano! Na gaveta! Depois dessa não tem como! A gente já conseguiu meter um gol ali do meio campo! Mas esse goleiro aí do Volta Redonda, ele tá enjoadinho, velho! Ele não deixa a bola passar de jeito nenhum! Tamo junto sempre! Até a próxima! Mais um desafio, mais um experimento que a gente consegue e cumpre ao vivo, né, mano? A gente é top demais pra chutar! Tamo junto, Irã!